Não, e acho que cabe dizer também, quando a gente fala desses espectros, é que as pessoas acham que você é 8 ou 80, né, o país. E tem uma linha bem grande, assim, que separa os países mais livres dos países menos livres. E você não precisa estar lá no final, no último, pra você ser um país mais próximo do socialismo, ou tá lá no primeiro pra ser um país mais livre, mais liberal. Então tem isso, assim, as pessoas acham que, por exemplo, ah, mas o Brasil é capitalista, e você não fala mal do Brasil, você fala mal de Cuba, por exemplo, né, que tem um tirano que faltou na série, que poderiam fazer uma segunda temporada, inclusive. Mas Cuba tá muito, o Brasil tá muito mais próximo, economicamente falando. Eles até citam um pouquinho, de vez em quando. É, dão uns, né, umas alfinetadinhas ali, que é bom. Mas a gente tá muito mais próximo de Cuba do que a gente tá da Dinamarca, ou do Canadá, ou da Nova Zelândia, ou de Singapura. Então, e também outra coisa que é legal da série é que não é de uma vez, né. Ele vai caminhando, ele vai cavando alguns passos, pra aí, de repente, você ver que você tá sem liberdade nenhuma. Eu acho que uma das últimas coisas que o tirano faz lá, e que eles mostram isso, é exatamente tirar a liberdade de expressão. Antes, ele vai tolhindo várias coisas, né, vários direitos, e também vai tomando conta de várias outras coisas que fazem diferença. Eles dão até a sequência, né. É, então, qual é a sequência? O que seria isso? Como tomar o poder? Porque eu acho legal que uma das coisas que é pra gente se atentar nesse episódio, que é a gente não deixar isso acontecer no Brasil. Ai, Malu, mas você tá louca. Isso vai acontecer no Brasil? Não, não sei se vai acontecer, mas existe a possibilidade. É possível. Não é impossível. E a gente tem pessoas no Brasil, e tem políticos, e tem partidos políticos, e tem classe artística. E é impressionante como depois ele também mostra alguns artistas, alguns astros do basquete, que são próximos desses autoritários, porque de alguma forma eles se deixam levar por toda aquela história, ou ganham dinheiro também. E a gente tem pessoas no Brasil que acreditam nisso, que acham que seria legal. Tem professor de história, marxista, amigo de cantor famoso, que falou em live, pra todo mundo ouvir em alto e bom som, que ele seria a favor de matar pessoas contra a revolução socialista no Brasil. Então, se um professor desse ensina crianças, que tem todo aquele círculo virtuoso, não, vicioso, de doutrinação, existe? E tem partidos que acreditam nisso, a gente tem partido comunista no Brasil, a gente tem partido socialista, que acha que socialismo e liberdade combinam, entre outros. É possível. Não é assim, nossa, tá, é amanhã que vai acontecer. Digamos que é possível, mas hoje não seria tão provável. Isso, exato. Mas é aquela coisa, você entre ser otimista e acreditar 100% que é impossível de acontecer, ou se prevenir, e principalmente lutar pela liberdade, qual o caminho que você toma? Não, você volta lá pro início dos anos 2000, com o Hugo Chaves começando o seu governo na Venezuela, quem falava que um dia a Venezuela poderia estar assim como está hoje era um alarmista. Principalmente porque a Venezuela é um dos países mais ricos da América Latina, petróleo pra caramba, e olha o que aconteceu. 20 anos depois está aí o resultado, né?